Agora gente, olha esse outro caso. Um homem foi preso após atiar fogo na própria esposa. Inaceitável. Inaceitável isso que aconteceu. Eu volto a conversar com a Amanda Abdala que vai trazer mais informações sobre este caso. Amanda, onde que esse caso terrível aconteceu? O marido e o homem atiar fogo no corpo da própria esposa. Terrível, Amanda. Pois é, Ronaldo. Infelizmente, mais um caso brutal de um homem querendo ter posse sobre uma mulher e como não conseguiu, ele teve essa atitude de atiar fogo no corpo da companheira. Esse crime aconteceu no Crato. Inclusive, Carlos Alberto Pereira da Silva foi preso em praça pública. A polícia civil só tomou conhecimento do que havia acontecido quando a vítima foi levada para o hospital com queimaduras pelo corpo de primeiro e segundo grau. Ele, no momento em que os médicos estavam conversando com ela, ela contou o que havia acontecido, a polícia foi acionada e foi até o local onde indicaram que o suspeito autor do crime, no caso, estava. A princípio, quando ele foi abordado pelos policiais civis, ele negou o crime. Diz que não havia encontrado a esposa, que não havia feito isso. Só que no momento em que ele foi levado para a delegacia, em que ele estava sendo ouvido, ele acabou confessando o crime que ele havia cometido. Ele disse que jogou algo sobre o corpo da mulher e logo depois atiou fogo e saiu da casa onde ela estava. Ali o objetivo era tirar a vida dela, mas felizmente ela foi socorrida a tempo, está no hospital internada, recebendo todos os cuidados necessários. A situação de saúde dela é bastante delicada e agora o autor do crime, o companheiro, ele vai ficar atrás das grades e vai responder pelo crime cometido. Ronaldo? Um crime terrível, né? Crime terrível. Ele agora assumiu que cometeu esse crime e eu volto a cobrar aqui por mais delegacias de defesa da mulher. Eu volto a cobrar aqui por mais casa da mulher brasileira, nos municípios aqui do nosso estado. As mulheres precisam de proteção. Você mulher que está assistindo o programa agora, está sendo vítima, olha, procure ajuda, procure a polícia, gente. Porque deixar chegar a esse ponto, Amanda, é triste, é lamentável, casos de feminicídios que nós temos mostrado aqui toda semana, gente. E às vezes tem semanas que a gente mostra dois, três, às vezes até mais. Isso é preocupante, principalmente no interior do nosso estado, que casos como esse vêm aumentando. Ainda bem que essa mulher está bem, bem assim, entre aspas, né? Está queimada, está hospitalizada, mas sobreviveu. E agora este homem terá que pagar por este crime. Obrigado, Amanda, pelas informações.